Um homem, identificado como o Alley Ronald Pereira Martins dos Santos, foi preso por volta de 1h45min da madrugada do último domingo, dia 2, no Hospital Municipal de Trizidela do Vale. Segundo informações da Polícia Militar, o Alley é acusado de ter desferido um golpe de faca na altura do peito esquerdo de um elemento identificado como Jardisson do Nascimento. O crime aconteceu no dia anterior, por volta das 23h30min. O acusado informou que teria sido agredido pela vítima e por um indivíduo identificado por Alex. O mesmo se encontrava machucado no rosto, segundo ele, devido às agressões. Com a chegada da Polícia Militar, ele se entregou e foi conduzido para a 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras.